oi pessoal hoje eu não vou começar com a miento que hoje vai ser um vídeo bem curtinho que eu vi um vídeo que eu quero mostrar pra vocês e eu quero que vocês desse o meu disparo que é sobre o fifa se tem skid boot não precisa não é boot pode chamar a pessoa que é iniciante vou mostrar o vídeo para vocês a mãe oi galerinha você gostaria de jogar comigo por causa da minha skin oi galerinha eu digito a ideia de vocês aí eu vou tá adicionando aí tá bom eu vou tá adicionando vocês aí deixa o dia aí comenta tá bom deixa o coração comenta aí tá bom se você quer jogar comigo ou é por causa da minha skin tá bom adiciona aí tá bom bota a ideia de vocês vão adicionar algumas pessoas aí tá bom bom vocês viram esse vídeo eu vintei sem feira esse vídeo eu queria gravar esse vídeo esse vídeo é branco por humildes e não porque os desumildes qual é o papel deles aqui vocês veem que ele tinha skin de boot não é que é boot pode ser pessoa só que é iniciante não é que tem eu também comecei eu sou pata um no fifa então vocês deixam de humilhar os bons e os patas só que tem skin ou andé fala de humilhar e vem e veja que não é humilhar humilhar não é sério eu gosto daqueles que eu gosto daqueles que ajudam que jogam nos que não jogam não ajuda e esse foi vídeo e não se esquece de deixar o like se inscrever no canal todos apoiando os 10 mil meta de lá meta de inscritos 200 e meta de likes 100 tchau galera até o próximo vídeo fui